oi pessoal novamente aqui a gente está na página inicial do portal via celular algumas pessoas têm me perguntado como a gente faz para pesquisar partituras no site e é muito simples a gente tem um botão aqui laranja com o nome é procurar né esse nome procurar então a gente consegue procurar através dele só posicionar direitinho por exemplo que era uma música do queen é só digitar que quim procurar então todas as partituras que tem queen ou no título ou como compositor ou na postagem vão aparecer aqui pra mim está um pouco lenta pronto dancing queen, queen melody, queen wood, enfim tem vários aqui está duplicado por que? porque esse esse que aparece primeiro é a postagem completa com as informações e o de baixo já é o link direto do download então eu posso vir logo aqui nesse de cima queen melody e vai aparecer a postagem pra mim olha aqui está completo está completo só apertar aqui ó download baixar né iniciando download já já ele termina baixado com sucesso abrir aqui ó ele está no arquivo formato ra nesse celular que eu não tenho um programa que lê mas se eu levar para o meu computador ele vai ler ou eu posso ou posso baixar um aplicativo que que leu o ra